O cara é ninja dos rolês, galera, lá, ó. Pra quem tá vendo esse raid no YouTube, tamo fazendo raid de noite, tamo tomando muito conta, então não vamos fazer jargon nessa basezinha, vai ter o louco aqui a noite mesmo. O Rocket podia ser mais rápido pra carregar. Ai, que desmonho! Eles blindaram. Maldito! Opa, do lado tá de metal, GG. Pode ser que a gente consiga quebrar aqui, ó. Nossa, é igual o peido de velha, cara. Você vai raidar com a peida de velha, você gruda na base, você leva quatro pra estourar uma porta. O negócio não estoura. Não estoura. Aí quando você falta uma só, fica lá, acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga, vem pra mão. Acende, apaga, acende, apaga, vem pra mão. Mas dois Rockets só é pra quebrar agora. Puta, que merda. Nada pra quebrar aqui. Um Rocket bugou, galera. Ah, vai ter que ser, tem que fazer. Ai, meu coração, né? Ah! Uma C4 em 30 de vida. Vai compensar voltar a raidar aqui, chamam. Agora a base. Seis Rockets é pra dar lá, não é umas balinhas? Aparentemente tá safe. Carrega, carrega, Rockets dos Caspiruto. Deixa eu fechar aqui de uma vez. É a cordiloc simples aqui, tá? Uhum. Esperava mais. Uma bolsinha varou ali pra fora? O Rust não arruma essa merda, né, cara? O Rust não arruma isso. 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 O que você acha o livro? Muito recurso, eles tem muito recurso ali, pelo menos só vai ajudar nos decay Esse rádio valeu a pena por causa dos metal, cara, tem bastante metal, nós vamos voltar ali pra ver os lutes, galera, nos quentecabeça O chazinho, uma pedra, dá 1600 e pouquinho pedras em vez de 1000, só pra ter um... Pra perguntar se você tá bravo ali, ó Bravo por quê? Vamos ali pra base agora Aí bate Ufa, ainda bem que alinhou Nossa, ainda bem Que cagada, alinhou o L, cara Aham Nossa, vamos pra base, eu puxei a de uma vez, não deu tempo de segurar O L alinhou, mano Esse jogo de bosta Lutei o que você acha que presta Quem viu, galera? Vou levar essa bolt quebrando aqui uma pornaicentri Quem viu, viu? Quem não viu, não dá pra desver Ah não, tinha nove pra ir daqui Tem, aham, essas porcaria Taca aqui nessa... Peraí, vamos lutear primeiro Vai cair nessa boa de garagem? Pegar o lute primeiro Hum, o fuzil é bom É, o fuzil é bonzinho pra reciclar Vou levar as motosseras Põe seguindo sua bolt aqui, ó Você já me desocupa dois slots A isqueira aqui não tem nada Aspeito tá com você? Joga pra mim aí Ah, é o som do chamum Bora, chamum Sai lá fora O cara é ninja dos rolês, galera Olha lá, ó Ai, errei Aí essa vai estourar, ó A que acertou, não falhou O cara é ninja dos rolês, grudando no teto Não, e ela explodiu A outra veio pra mão, né, cara? Era tática É isso que a galera não tá entendendo Ó Apareceu a bolsinha aquela aqui na estoura Era tudo tática pra quebrar o orc, né? Entendeu, né? Entendeu, né? Ó Táticas 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 Ajerek A Não penso mais em estourar essa base não, cara Meio falidinha Deixa eu pôr um armário ali pra ela cair em decay Aí dentro do armário a gente faz assim, ó Esse aqui é o segredo da base cair em decay quando você é raida Pronto Vai consumir isso ali e começa a decay Bora chamar Milagre, cara, não tomamos o counter? Primeiro raid dele que iniciamos no servidor que deu certo sem counter raid Vai chover, cara Amado que você toma um ranjadão subindo ela e morre É, última vez que eu falei isso deu ruim, tinha quatro caras nos muros de AK, lembra? Por isso que eu tô te falando, espera tá na base depois você cair no vitório O Xamun foi de base na hora, foi... Caiu o Xamun Você jogou essas picaretas e esse negócio no chão? Foi, aham E é aqui que eu quero estourar, ó Nossa, agora que eu vi que eu tô com menos 25, cara Caraca, achei que aqui era o armário dele e não é Vai ter mais uma porta para ser quebrada É, tem armário, Xamun, tá? Build blocks Ela já tava com decay Mas sem bala, raida de boa Tem quebrar a porta de garagem? Não, eu quero... Pra mim poder quebrar aquela porta ali Deixa eu ver se dá pra subir aqui Deu, deu pra subir por aqui Ó, aqui, Xamun, ele vai pra uma porta Essa de garagem que vai lá Então, essa de garagem... Não é essa de garagem da direita É uma de garagem que tá escrito Dia de los mortos Opa, deu Rick e Marty Deu Rick e Marty, achamos o dono da base Ah, não, tomou raid mesmo Ah, pelo menos recuperamos o que gastamos Pelo menos recupera de gaste um Poxa, tomou raid mesmo Estoura essa porta aí, ó Na sua frente de chapa Mas isso aqui acho que é pra vir pra cá, não é? A porta de chapa, tá fechado? Não Porta de chapa Então, mas aqui vai ter o quê? Máximo armário Máximo armário Você deu um nome na cabeça Eu lembrei que você ganha Aí tem ganho a trabalhar mil horas Você ganha 30 por hora Ela tá dizendo 116 horas 116 horas É 116? É essa porta aqui, né? Essa porta Ah, não Não, opa Não, não Não É que eu tava olhando o chat Eu tava olhando o chat Quebrou alguma coisa lá dentro também Olha o armário aí Salve, Furi Fai Nem bolsinho deu, eu acho Deu, deu Foi decay mesmo Sabe por que eu ganhei esse cara aí? Esse joga café? Porque ele me lembra eu Ah, vai tomar no teu É também Tem o narizão também Que dá uma briga boa Ele me lembra muito Quando eu comecei um canal, cara Tipo Identificou, tá ligado? Ele me lembrou muito, cara Quando eu comecei um canal Bora pra live dele aí Eu vou mandar o link aí no chat, ó Ele é gente boa Manda lá no chat dele, galera Nariz de Tucano Cara, então, velho Eu tava lá no servidor do último Mas eu fiz tanta merda hoje Que eu Ah, nariz de Tucano Cara, eu morri tanto lá naquela desgraça Hoje, velho Que eu fiquei tão nervoso Tão nervoso Falei assim, mano, eu preciso Não aguentou, é? Tanta merda, velho Ah, não Galera, sejam todos bem-vindos aí, velho Último Um beijo no teu coração, meu mano Obrigadão, velho Eu vim desestressar um pouquinho Que eu não servo do PVP Mas valeu Normal, cara Quando você joga num servidor Com uma Steam pública Assim, que todo mundo sabe Quem é você Valeu, meu Vai tomar Street Sniper Vai ser raidado Ah, ficou com medo Aí, ó Spray dele é legítimo, ó 60 tiros Acertou 3 Aí, gostei Não é maco Então é isso aí, tá, galera Obrigadão a todo mundo que foi lá Dá uma mão pra ele Quem é inscrito aqui do canal do YouTube Segue ele na NimoTV E a dica que eu dou pra ele Quando ele ver esse vídeo é Quando você tem pouco inscrito E tem pouca pessoa te assistindo Ninguém tá nem aí com você Quando você começa a crescer Começa a melhorar tuas views Começa a ter mais inscritos Aí começa a aparecer os canais de Rust Lixo Aí começa a aparecer os lixos do Rust Lixo Vai jogar com nós E nosso time Pra querer farmar em você Eu sempre digo, cara Eu dei essa calma pro Recruta Passei toda assessoria pro Recruta E o canal dele estourou Agora ele já tá se perdendo Já tá saindo fora da curva E jogou com um canal que não presta A galera pega ranço E pá Perde view Esse é padrão Mesma coisa pro Joga Café Quando ele começar a ter mais inscritos e seguidores O que vai acontecer? Vai começar a vir a galerinha do farm Começa a vir a galerinha do farm E pra se perder é dois palitos Eu sempre digo Crescer um canal Continua com os mesmos amigos que você jogou Não precisa jogar com ninguém Não precisa jogar com fulano Continua levando como você cresceu Joga só você e teu amigo Que sempre jogou com você Ponto Então é isso aí Muito obrigado, tá galera? Muito obrigado a todo mundo aí que assistiu Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau